Olha só, mãe, você não tem... Nossa! Ô, Maiko! Ô, Maiko! Escuta essa aqui. Pelo amor de Deus, a nossa mãe tá maluca hoje. Que absurdo, Brit, você falar que a nossa mãe tá maluca hoje. Obrigada, filho. Ela tá maluca todo dia? Olha aqui, eu fingi demência porque eu quero falar de uma coisa que é mais importante. Eu vou virar empresária. Desde quando tu tem jeito pra ser empresária, mulher? Todo negócio que eu toco cresce. Ai, que bobagem. Ai, deu três gotinhas. Que bobagem. Agora deixa eu comer meu doce de leite em paz. Doce de... É isso. Eu não vou vender leite, não. Eu vou vender os derivados do leite. Eu vou vender queijo, eu vou vender manteiga, eu vou vender estrogonofe. Estrogonofe? Não leva creme de leite? Ai, mãe, pelo amor de Deus, gente! Uhul! Uhul! Seriamente. Uhul! Olha aqui. Fui trabalhar não? Fui trabalhar não, cara. Tô boladona. Entupi o cano lá do banheiro, lá do puxadinho. Vou trabalhar como assim? Tô nervosa, brother. Tá osso. Não, não é osso não. Deu merda mesmo. Quê? Porra, tu não entendeu? Pegar leiteira isso daqui, ó. Leiteira. Gente, eu tenho que entender que isso é leiteira. Ah, vai lá. Mãe, pra quê a leiteira? Porque a leiteira que eu vou botar aqui é a matéria-prima. Como é que é, mãe? Que isso, brother? Tu vai vender o leite da chubaquira? É leite de chubaquira. É. O leite na chubaquira, o leite sai do meu espírito, porra. Ai, o meu sonho era dar leite. A essa hora, tu pôs o negócio sério. Ai, você tá falando de coisa? Que crime? Tá falando de uma coisa errada que eu tô fazendo, porra. Os bebês selvagem. Os bebês pegam o termamilo e mastigam como se fosse moela. Tô falando sério. Você tá maruca. Isso não vai dar certo. Eu sou contra isso que tu tá fazendo. Tá. Mas já que tu vai fazer com uns doces de leite de carponto, eu vou lá e eu entrego pro creme. Maicon, você coloca o anúncio na internet nas redes sociais, coloca aí falando que eu vou vender derivados do leite. Chore pelo leite, dei recruti. O leite que a vaca chorou. Tá, né? Essa, que é brava de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha 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 Você dá pego. Ah, Crevinho? Oi, fala aí. A arrenourar fará contigo. Aqui, te entrego os doces. Ficou pronto. Olha que demorou, hein? Ainda vou comer, tô cheia de fome. Ué, tu não me falou que tava querendo comer. Quer comer? Acho melhor não, eu vou me adiantar. Você adianta, você adianta. Quem tá tímido, tá louco em mim, Maicon? Ô, Brite, que doce de leite é esse que vocês estão vendendo? Ih, querida, esse doce aí, pelo jeito, não tem boa procedência. Olha aqui, querida, quem não tem boa procedência aqui é tu, tá? Vai ver que tá até vencido, hein? E quem tá vencido é você, sua vaca! Ai! Sua vaca! Fala de mim não, porra! Que inferta, moleque! Tá doida? Bora fazer na mão, porra, bora fazer na mão! Que isso? Toma, Gracinha. Gracinha, de onde é que tá vindo essas coisas? Da minha mãe. O quê? É... Da Minas Mãe, que é um estádio que não é pra mim. Minas é como se fosse uma mãe, Minas, é Minas. Nossa, eu adoro doce! Mineiro, então? Mineiro, paulista, solteiro politano. É homem ou o que é? Mãe, deixa a Sueli parar, foca no trabalho, foca no trabalho. Tá, tá, vou focar. Que isso? Mãe, o que você tá fazendo? Ué, nego não faz escalda-pé, tô fazendo escalda-peito. Calma. Gente... Ah! Parou. Não, a senhora ligou certo sim. Anotamos já teu pedido, vai ser entregue tudo na data certinho. Já tá pedindo? Tá, obrigada. Mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que irá. A gente tá com muito pedido, vambora. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Ai, mãe, tu não tá empolgada, não? Não. Caraca, eu tô muito empolgada por causa de que, ó, a quantidade de encomenda que a gente temo... Cara, eu tô sentindo cheiro de sucesso. Tô sentindo cheiro de problema. Não, esse cheiro é mergaz mesmo nosso, tô com... Sério que é muito leite, eu tô com uma coalhada por dentro. Mãe, ouviu o que você falou. Não faz a maluca não, viu? Não faz a maluca não, tá? Eu tenho V de visionária, viado. Cuidado, mãe. Que um V de visionária pra um P de presidiária é um pulo. Cuidado. Cuidado, tá? Porque a minha mão pra pular a garrafa... Para. Na tua bunda é um pulo. Gracinha. Preciso falar com você. Gracinha, eu quero uma explicação. Que negócio é esse de você tá vendendo doce de leite? Eu não vou te explicar porra nenhuma. Que eu não devo explicação pra homem. Porque enquanto a vaca tá lá ralando no pasto, o boi tá tomando a cana. Vai pra porra. Ô, pai, minha mãe agora é empresária. Eu te explico. Sua excelentíssima esposa resolveu agora simplesmente produzir doces com o próprio leite. Assim, você tá ficando doida. Tô doida desde o dia em que eu casei contigo. Delícia mineira! Que é, Luiz Carlos? Ô, Luiz Carlos, dá desfaz essa questão de que eu quero conversar com ela aqui rapidinho. Ô, Sueli, que doces são esses? O que é isso? É a verdadeira delícia mineira. Sabe o que que é, Bridget? Eu tenho uns contatos em Minas, entendeu? E resolvi fazer uma parceria com a Sueli. Ai, que parceria linda, né? Qual o nome da empresa? Invejosas Ilimitadas? Olha aqui, Sueli, me dá um açúcar aí que eu vim aqui pegar só açúcar. Tá, tá, tá. Me dá açúcar? Pegue esse açúcar, vá embora, criatura, e se acalma! Eu não tô nervosa. Tu ainda não me viu nervosa, Sueli. Eu nem quero ver. Olha aqui, pai, se a minha mãe souber de eu só. Eu não fiz nada. O que que é, Bridget? Olha só. Vocês estão sabendo da novidade? O quê? Tá grávida, vai aparecer um pokémon. Não é isso não, mãe. Mas antes fosse, tá? Tu foi apunharada pelas costas, ou melhor, pelos peitos. Como é que não? Claro que não. Se fosse, tu sabia que tava vazando. Tô cheio de peleite aqui. Ô, mãe, eu tô falando sério. A Sueli e a Geralda tão lá, botaram a barraquinha, tão vendendo doce de Minas. E eles viraram sua concorrente. Meu Deus! É! Eu vou lá. Eu vou lá. Eu quase que eu desmaiei, mas não deixei. Olha aqui, suas vacas me afrontando! Suas vacas! Mãe! Mãe! Calma! Cara, para com isso, brother! Olha o coração, irmão! Mãe, calma! Coração não, né? Os peitos, né? Se você ficar nervosa, seu leite vai empedrar, mãe. Pois é. Eu quero que vire pedra, vire dois pedregulhos e eu taca na cara da cara da vaca, assim. Calma! Olha, eu vou te falar, mas eu tô com uma raiva! Porra! Porra! Olha, Britney, não fica com raiva, que é pior pra você. Calma, mamãe. Tá? Deixa que eu fico com raiva pra você, viu? Não, eu que vou ficar com raiva, sacou? Eu vou enfiar a porrada lá. Tu quer a mão de obra? Tu vai ter agora, porque eu vou... Meu Deus do céu, gente! Calma, gente! Mãe, aproveita essa situação, sabe? Pra você pensar melhor, coloca a mão na cabeça, mãe! Elas estão me acabando com a minha vida! Calma! Que mulheres vagabundas! Calma, mãe, calma! A gente vai encontrar uma saída. Cara, eu sou batalhadora pra caramba! Calma, mãe, calma! Mais um movimento, mostra seu talento. Meu pederalinha se liga pra quem tá vendo. Esse é seu momento... Mãe, eu fui naural o estoque. Tá baixinho o estoque, tu vai ter que aumentar essa produção aí, hein? Eu não consigo, Britney. Meu peito é danificado. Nossa! Aqui, ó. Nem no carnaval danificou tanto. Gracinha querida, vem cá. Tem algum leitinho assim, fresquinho? Pra eu tomar um copinho pra dormir? Pra dormir é calmante, né, Leite? Velho bobo. Ai que velho bobo. Opa! Não vai abrir de castigo pelo que fizeste. Britney. Ai, castigo bom, não fazer nada, né? Não se mete no castigo que eu devo ter irmão. Britney 1, 2,79. A visita tá esperando na porta. Eu posso ir? Eu tô cagando pra visita. Vai. Nossa, ainda bem que... Ela fez... Ai, mãe! Ah, é tu, é? Sei pra que bater. Tu já tem o costume mesmo de entrar nas coisas dos outros sem bater, né, Mike? Então, dona Graça, vim devolver a mercadoria. Como é que tem que devolver a mercadoria? Vai, vai, vai. Quem devolver? Gente, mas gatinho, você não vendeu nada. Tá todo mundo reclamando. Tão falando que tá dando coceira, bicheira, tá dando tudo. Sim. É, tem gente falando até de processo. Ah, esse é o bordão dos pobre, processo. Eu tô sentindo que o gato subiu no telhado. Pra tu ver, até o gato sobe agora o pinto, né? Pra mim, já deu. Vou nessa. Como vou nessa? É no meu quarto? Eu consegui um emprego no mercado, perto da casa da minha tia. Eu vou morar lá agora. Ah! Como assim? Explica... Me explica essa história direito. Nosso relacionamento acabou. Acabou, gente? Acabou! Tchau. Gente, assim... Não, Graça! Graça é moleque! E aí eu canto pra era... Oh, meu Deus do céu! Teu boy te largou! Para de palhaçada. Para de palhaçada. Não quero ver filho meu chorando por causa de homem. Olha aqui, ó. Homem é igual biscoito, hein? Tu larga um, vem oito. Homem é igual pirulito. Tu deixa um, aparece cinco. Homem é igual rabanada. Tu manda embora e chega uma manada. Porra! Olha, mãe, tomara, viu? Porque ninguém, ninguém no mundo vai ser igual a ele, sabe? Gente, Tiago, eu sei que eu tô palhaçada de homem, que eu não tô quase com fome. Tá, então, mãe. Vai, vai, vambora. Ai, mãe, eu não quero assunto contigo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Manda do céu. Meu boy me largou. Meu Deus do céu. Eu não vou saber viver sem esse homem brit, eu vou me afogar. Aqui, não se afoga não. Se afoga não que vai morrer, vai ficar com o corpo aí virado com essa bunda pra cima, branca. O chão vai bater, vai reconchetear, vai dar queimadura de terceiro grau. Não faz, não. Que bunda branca, Marraia? Essa foi a bunda roxa. Com o pé na bunda que ela tomou do crebe. Pior é que bem feito, ninguém mandou catar o homem dos outros. Eu não tenho culpa se eu faço sucesso com os homens, meu Deus. Fazer sucesso com os homens não é nada, irmão. O Cleber te chutou? Foi, foi, meu Deus. Vai ficar chorando por causa desse babaca? Aquilo ali é mó moleque piranha. Tava de pegaçãozinha ali, surubinha no beco. Mentira. Tá, parou. Parou. Ai, meu Deus. Vou dar o tapo na tua cara. Vagabunga, hein?